Faz no teu povo, o povo cada vez mais cuidadoso, mais soberoso, mais dedicado. E não deixe de voltar a ser. Um dia antes de tudo ter ficado prontinho para ser empregue, os pastores Samuel e Rebeca visitaram a casa de Aristeu e Elza e contemplaram o andamento da finalização da residência. É a construção mais bonita, mais moderna, mais bem planejada, mais bem executada. Todo o material velho. Tá lindo, tá lindo. E tem que virar. É merecível, viu? A Assembleia de Deus em Belém do Pará, por meio da missão de construção, entregou no mês de agosto a casa de número 130 no bairro Terra Firme. A oração que agradece, atitudes que honram a Deus, recompensa garantida. De novembro de 2019 até 22 de agosto de 2020, Aristeu, Elza e Flávia viviam na expectativa de entrar na nova casa. E o que era deste jeito, ficou assim. A transformação foi inacreditável. Nem a pandemia do Covid-19 permitiu que as obras ficassem estagnadas. Foram oito meses de construção, com todos os cuidados necessários, dedicação dos voluntários para angariar recursos, até que tudo se erguesse e se estruturasse em um novo lar. Novos tempos se iniciam para esta família. Lágrimas de alegria, chaves na mão. E foi impossível segurar a emoção quando colocaram os pés e contemplaram o verdadeiro milagre da casa nova. Minha mãe sempre sonhou em uma casa nova e ela pensou que fosse ser em outro lugar, né? Ela sempre, ah, onde é que Deus vai me dar? Será que é esse terreno? Será que é essa casa? Mas Deus não se esqueceu, né? Às vezes ela pensava, ah, será que nunca vai acontecer? E nós estamos muito gratos a Deus, a igreja. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por aquilo que Ele ainda fará, pela oportunidade de vida que Ele tem me dada. É um milagre do Senhor, tá? É promessa de Deus, tá? Agradecemos a Deus em primeiro lugar, ao pastor Samuel Câmara, ao pastor Felipe, ao pastor Saulo e a cada um que contribuiu, colocou sua semente aqui. Isso é muito gratificante, assim, muito mesmo. Os coordenadores da missão de construção do Templo Central reforçam a oportunidade que é poder contribuir com a devolução da dignidade e alegria de famílias. O que nos inquietou nesse projeto aqui, nessa obra, é de que nunca mais Ele andaria encurvado na sua casa. Nós fizemos uma obra bonita, tudo para a honra e glória do nosso Deus, com a ajuda e contribuição dos nossos irmãos. Uma obra onde nós temos um pé direito duplo, uma casa arejada, clara, ampla, um verdadeiro lar, né? Um lar de servos de Deus. A cada casa que a gente entrega, a nossa família cresce, Raquel. Eles se abraçam conosco na missão de construção e todos eles vão sendo voluntários, participando de alguma forma, contribuindo para a construção de novos lares. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto